Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, vou gravar aqui um vídeo e mostrar pra vocês os vasinhos que eu comprei pra plantar umas mudinhas aqui e gravar pra vocês, mas tá chovendo, tá uma zoada, eu vou ver o que eu faço, se eu gravo pra vocês ou não. Se eu não gravar eu mostro as plantinhas já colocadas no lugar. Eu comprei esse, ó, foi R$8,00, eu vou colocar uns cróton, né, que eu tô apaixonada nos cróton, mulher. Aí comprei dois, deu R$8,00, ó, tá vendo? R$8,00 os vasinhos e comprei desse pequenininho R$4,50, dois também, ó. E é isso, gente. Então, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, tem o sininho e bora pro vídeo. Olha só, gente, o tanto de mudinha que eu peguei, ó. Eu vou plantar. São crótons, são crótons diferentes. Tem que plantar, gente, ó. Tem que plantar a manterra que eu vou fazer molhando todo dia, tá? Até ela enraizar. Ó, peguei essa. Entendeu? E aí, gente, ó, peguei desses assim, ó. Mano, deve andar. Tá vendo? Olha que lindos, pessoal. Mano, deve andar. Lindos. Ó, estão todos sem raiz, mas eu vou plantar manterra boa e vou tá voando sempre. Tem outras mudinhas aqui também, ó. E eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Então, eu vou colocar no modo acelerado. E é isso. Bora lá pro vídeo. Pronto, gente. Aqui eu já fiz um vazinho, ó. Aí que eu coloquei, é... Metade da terra de construção e metade dessa terra preta. Tá vendo? E aqui é água bem aguadozinho, ó. E vamos ver, né? Vai enraizar, bota ali, Ricardo. E assim, amém. E assim eu vou fazer em todas, tá? Mãe, eu tenho um negócio aqui. E aí, eu tenho umaérola. E aí, eu tenho um negócio aqui. E aí, eu tenho uma coisa aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto